Senhor presidente, prezados, deputados, deputadas, venham a essa tribuna para falar desse famigerado projeto 529. Não tem a menor condição trazer um projeto desse para a Assembleia Legislativa. E faltou um item, deputado Castelo Branco, que é fechar a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É o próximo passo. E todos nós renunciarmos ao mandato e irmos para casa. Aí estabelece-se, acho que é o que é o mais semelhante ao que o governador João Dória conhece em matéria de democracia, que é o parlamento chinês, onde só existe um partido. Agora eu queria dizer o seguinte, sobre a extinção que ele está promovendo nesse projeto, a FAPESP é inconstitucional. Eu não sei nem como é que escrevem uma coisa dessa. A FAPESP, para ser extinta, precisa de PEC, deputado Campos Machado. O senhor que é um grande regimentalista, jurista. Ela está prevista na Constituição Estadual, que 1% vai para a FAPESP. E que realiza um belíssimo trabalho de pesquisa em várias áreas. É um dinheiro que é bem empregado. É uma daquelas ilhas de excelência que nós temos na administração pública. É a FAPESP. Hoje, pela tarde, o deputado, não está aqui, o deputado agente federal Danilo Balas, expôs aqui a Fundação Concentro, que deu uma receita positiva de R$ 520 mil no exercício de 2019. E teve aporte de R$ 3,8 milhões da Secretaria da Saúde. Mas nem que tivesse que aporte integral, ou tivesse um débito de R$ 3,8 milhões, era insignificante diante dos benefícios que ela oferece para a população. Também, o secretário Mauro Ricardo, só queria corrigir aqui o deputado Tato, ele não foi secretário do governador-geral do Alckmin, ele foi secretário desses outros aí, que saíram arrecadando a qualquer custo. 1% o governador Quercia, à época, colocou, deputado Campos, para o CDHU, para investir em habitação. Que a alíquota padrão de todos os estados é 17%. São cinco faixas em todo o Brasil, de 0% a 25%. E esse 1% do nosso 18% aqui de São Paulo é por conta do investimento de 1% da arrecadação do ICMS na habitação. Agora, aí nós temos o caso da famosa ITC-MD. O que vai acontecer? Pega o estado de Roraima, que é menor que Sorocaba, em matéria de população. O que vai acontecer? Vai falar assim, olha, deputado Barros Moelos, venham para Roraima, tragam as sedes das suas empresas para cá, e vocês venham fazer a transferência de patrimônio aqui em Roraima, no Amapá, em Rondônia, que são estados com populações de cidades aqui de São Paulo. Nós vamos ter uma exportação de capital e de incentivo ao empreendedorismo. Em São Paulo, as matrizes das grandes empresas vão para Rondônia, para Amapá, para o Acre, para Roraima, e vão lá se estabelecer, deputado Campos, porque eles já vivem de fundo de participação dos estados. Roraima, se eu não me engano, tem 500 mil habitantes. Sorocaba, acho que tem 630 mil habitantes. Então, as pessoas vão para Roraima, as empresas vão para Roraima e vão fazer a transferência de patrimônio lá nesses estados do norte e vão gerar uma grande receita para esses estados, porque aí faz a diferença. E eles vão atrair, como o Estado americano de Delaware faz, que é trazer justamente esse tipo de perfil para os seus estados. Aí, além do mais, deputado Campos, o que é mais interessante de tudo é que o secretário Mauro Ricardo, que parece croupier de roleta de cassino, que quer puxar tudo no rodinho, ele vem com aquele rodinho de croupier puxando tudo. Então, o que acontece? Eu nunca vi você majorar imposto e diminuir serviço público. Ou você adequa o orçamento ao Estado, ou você diminui o Estado. Não tem majorar imposto e diminuir o tamanho do Estado. Não existe isso. Então, agora eu vou dar o apelido do nosso secretário, deputado Campos, é o croupier do Palácio dos Bandeirantes. Vem com o rodinho, igual aqueles croupiers de Las Vegas, que gostam de tomar tudo o que os apostadores lá colocaram. E aí você veja, quem vai ser o prejudicado dessa história? Quem compra pão, macarrão, biscoito, farinha, que, na época, o nosso querido ministro Barros Munhoz era presidente dessa casa, quando o governador Alckmin zerou o imposto para esses itens, zerou para pão, macarrão, farinha, farinha de trigo, farinha, enfim, todos os massas vai sair de zero e vai para alguma faixa, que, com certeza, dado o que o secretário Mauro Ricardo coloca, vai para 18%, deputado Barros. Vai para 18%. Tem uma parte, deputado. Com certeza, deputado Campos. Meu caro deputado Federico Ávila, te conheço há muito tempo. Sei da sua história. É um homem leal. E lealdade é a cicatriz da alma de um homem. Eu admiro as pessoas leais. Lealdade é a irmã gêmea da coragem. E para ser político, tem que ter coragem de vir a essa tribuna, a essa sagrada tribuna, e falar exatamente o que você está falando, denunciando o que está acontecendo. Nós estamos diante, minha caro Tabebel, de um projeto-aucídio, que é o genocídio dos programas sociais e políticos e suicídio dos políticos e apanhadores desse projeto. Portanto, eu quero comentar, V. Exª, eu conversava com o deputado Básio Munhoz a respeito do ITESP. Pouca gente conhece o ITESP como deputado Básio Munhoz. Difícil a situação dele, porque ele conhece o ITESP melhor do que ninguém. Ele sabe que não tem como o ITESP fazer parte da tal agricultura, secretaria que está amíngua. Como é que nós vamos extinguir o ITESP, por exemplo? Meu caro deputado, para ser rápido, por causa do seu tempo, eu só queria dizer o seguinte, que o Ministério Público, na questão de direitos humanos, apresentou um parecer, um longo parecer, mostrando que é inconstitucional esse projeto. E eu fiz uma questão de ordem de início, dizendo que o Tribunal de Justiça, numa das seguranças que impetrei, diz o garator, essas questões têm que ser preciadas pelo colegiado. E nós estamos fazendo o quê aqui? Votando o que pode ser mudado amanhã? Parabéns, deputado Eduardo, pela sua coragem, pela sua altivez e pela maneira como está colocando as coisas nos seus devidos lugares. Obrigado, deputado Campos. Sempre vindo do senhor é uma honra. Os elogios são sempre uma honra. Mas, continuando aqui, nós vamos ter aumento de imposto, deputado Douglas, para esses itens da cesta básica derivados de farinha de trigo, ovos, leite, arroz, feijão, combustíveis. Quando eu falo combustíveis, a nossa matriz de transportes no Brasil é toda rodoviária. E o insumo principal do transportador é o óleo diesel. Então, não vai prejudicar só quem utiliza o óleo diesel, mas vai prejudicar a transportadora que leva medicamento, que leva comida, que leva televisão, que leva computador, que leva todos os produtos para as suas áreas de distribuição. E o insumo básico da agricultura, deputado Barros, eu, quando eu era pequeno, eu lembro, meu pai falava que o diesel representava 7% da operação mecânica, da operação de tratores, na operação básica da agricultura. E hoje ela representa 33% do custo da mecanização agrícola. Ou seja, o óleo diesel hoje é muito pesado para a produção agrícola. A energia elétrica é muito pesada. E, segundo o senhor Mauro Ricardo, o crupier dos bandeirantes, tudo que é abaixo de 18% é incentivo fiscal ou incentivo de imposto. Quer dizer, então, que medicamento genérico que a pessoa toma para controlar pressão, para controlar refluxo, para controlar diabetes, para controlar N doenças que são crônicas, também estão tendo benefício, porque, do jeito que ele fala, nós temos vários medicamentos dessa categoria que estão na faixa de 7%, que, pelo que diz o nosso secretário da Fazenda, o nosso Mauro Ricardo, vai para 18%. Então, o que vai acontecer? Quem vai sentir a pancada? Nós ou a população mais humilde? Então, não é possível mandar uma coisa dessas para essa Casa de Leis que só falta fechar a Assembleia Legislativa. Não é possível uma coisa dessa. Até me admira muito que quem ia ter redigido isso achasse que isso aqui ia cair num pré-primário, que ninguém ia observar essa situação. Como que os parlamentares vão se apresentar perante a sociedade dizendo, olha, nós estamos aumentando impostos e extinguindo serviços públicos? Tem vários pontos desse projeto que eu até concordo. Eu até concordo. Vários pontos. Não são poucos, não. Mas os outros são tão ruins que não dá para aceitar. Entendeu? Então, é como você comer uma coxinha cheia de prego dentro. Você vai se matar. Parece que é muito bom, mas depois você vai se matar. Agora, eu não entendo de onde que tiram... Depois de sair combalida a sociedade, sair combalida da pandemia, o governador João Dória, ele conseguiu praticamente fulminar a economia paulista. Aí, aqueles que saíram combalidos da situação, os que restaram, agora são apunhalados e sangrados por esse projeto 529. Ou seja, quem restou de população economicamente ativa, ele quer esfolar, ele quer imolar através da cobrança de impostos. Não é possível uma coisa dessas. E outra coisa aqui, esse caso do Ipesp, desculpe, da FAPESP, é inconstitucional. Eu não sei como é que o procurador... É logicamente que foi alguém da procuradoria lá do Palácio que escreveu isso aí. Porque ele não tem condição nenhuma de escrever um projeto de lei. Mas é óbvio que ele sabia que isso aqui é inconstitucional. É inacreditável que haja um movimento tão forte do governo para querer apagar um incêndio agora de caixa do Estado às custas dos que restaram economicamente ativos, deputada Janaína, que vão ser imolados pelo Estado, imolados. o que vai acontecer? Você acha que isso atrai investimento ou expulsa investimento? Vai centrifugar todo tipo de investimento. Vários escritórios de advocacia especializados em tributação já estão sendo procurados por várias empresas que querem mudar o domicílio fiscal de São Paulo para outro Estado. É isso que ele está conseguindo. E outros ainda vão mudar para outros países. Como é o caso do Paraguai aqui do lado, que tem uma situação fiscal extremamente favorável ao empreendedorismo. Agora, o senhor João Dória, eu não consigo entender, porque é uma mistura de loucura com vaidade, demência com exacerbação de si próprio. Vai acabar que nem a fábula de Narciso, professora Valéria Bolsonaro. Vai se afogar no lago que ele próprio se espelhou. Obrigado, senhor presidente.